Depena e Gabriel no Grêmio. Tu vai dizer que a sobra do Internacional pode jogar no Grêmio. Depois vão chamar de Ivi e Escambau. Ambos teriam lugar no time do Grêmio, 35%. Apenas o Depena, 6%. Apenas Gabriel, 14%. E nenhum teria 45%. Falando em sobra... Tu sei, o que tu acha? Não, o Gabriel não pode jogar no Internacional. O time de primeira divisão não tem bola para jogar. Nem no Atlético Goianiense? Não, não, não. Existe. No Juventude? Sabe como é que eu avalio o jogador? No Criciúma. Eu avalio o jogador, sim. Ou tem o Omar nessa cadeira. Eu acho que a cadeira é que contamina. Não, não, não. Fantástico. Olha aqui, ó. Porque aqui, ó. Diz que era anão, que daí já tinha o Dodge, e que daí tinha que chamar a Branca de Neto. Então, eu vou te dizer assim, quais são os valores que um jogador na posição dele tem que ter? Desarmar bem. Ele faz muito mais falta do que... O Jefferson não está concordando. Eu não estou concordando. Não, não está concordando. Já não estou concordando. Ele cabeceia na área do Inter. Ele não tem que concordar mesmo. Não cabeceia na área do Inter. Cabeceia na área adversária. Não cabeceia também. Ele dá passe para frente. Ah, tu tem o questionário inteiro. Não, não, não. O jogador daquela posição tem que ter algumas valências. Ele tem que... O início de jogo de um time começa por ali. Depende. Ele pega a bola, ele só dá passe lateral e curto. E é um jogador que faz falta demais. Faz faltas demais. O Internacional, o ano passado, antes da lesão dele... Ele não fez falta quando ele saiu do time? Não, quando o Internacional... Ele desarrumou o time. Quando ele saiu do time... Não, quando ele saiu do time, isso é estatística. Caiu o Mano Menezes. Entrou o Johnny no lugar dele, o Internacional ganhou todas as partidas e chegou em vice-campeonato. Com o Gabriel, era um time... Ah, ia, ia. Mas quando o Johnny entrou no lugar dele, o Inter deu uma disparada para o vice-campeonato. Então, eu não tenho nada contra ele. Eu só acho que ele não tem as valências para jogar naquela função. Então, eu acho que ele não tem as valências.